O DESTOR é a deção do P partykt dereept Os diferentes, z, 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 zet, z, estor é pobre Faul, raul. Infelizmente porque ele é diferente Debal representar É borra-lava que faz um jeito que nem ば a bala É doidinho pra ver O seu pês-o-pês-o-pês-o-pês-o-pês-o-pês-o-pês no Doido Pol� total Sacama-doa,5 Zeigg Stay Tá louca, você Anhá owski attaca a a b ac 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 O barucinho, o barista, 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 o bar E o que tá passando, chacó passando, chacó passando E que sim, o que tá passando, meu bolo pô já tá na mídia É o moço, é esse, e o gerão já tá ligado E o reduto da pudei, é com o ar, tem uma ladeira esperando você Pode vir que tá tranquilo, hoje tu vai ser feliz com o menor que é da firma Olha pra cara do menor, vai, joga a peteca pra ele Vai, joga a peteca, 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 pete Pra Lavilha, Polarloji Pra L Joining Lassa hala, Hala, Hala Vai T infar essa Hala, Hala, Hala Na boca da garrafa Lassa hala, Hala, Hala neiaaa 在白酒 Outre On your ego balanced Vai T Repress Vai Tえ Indo Vai, Tue, Tue Vai, Tue, Tue B coping, それ Be it keep Aí daqui A Ouch Você falou pra fulana, a fulana falou pra cê grana, a cê grana contou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cê grana, a cê grana contou pra bertana Que caiu no vidro da minha dona, agora tô sem carro, 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 sem Coke, resposta, valeu, caratora,прota, podea Barron O que você? O novinha do São Jorge 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 O novinha do São Jorge